Durante a reunião, os participantes escolheram a nova presidente da Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social. A analista ambiental Carla Espesato, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, foi escolhida para a função, tendo como vice Raquel Souto do Conselho Regional de Contabilidade. Carla atua na comissão desde 2013. O trabalho da Comissão de Responsabilidade Social da LESC é muito importante porque fomenta todo um trabalho de responsabilidade socioambiental no estado de Santa Catarina e é um trabalho educativo também, fazendo com que as empresas, as organizações do estado tenham ações proativas nesse sentido e comuniquem essas ações para a sociedade através da publicação do balanço socioambiental anual. Promovida pela Assembleia Legislativa, em parceria com várias entidades, a Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC é realizada anualmente desde 2011. Podem participar empresas privadas, empresas públicas e entidades com fins não econômicos. Para isso, é preciso apresentar no Balanço Social ações voltadas ao bem-estar da sociedade e a preservação do meio ambiente. Somente na edição do ano passado foram mais de 230 inscritos, dos quais 94 receberam certificados. Para otimizar o processo de inscrição, a comissão decidiu fazer uma pesquisa junto aos inscritos em todas as edições anteriores. Nós temos observado ao longo dos anos que existem muitas organizações que participam do processo, têm a iniciativa da participação do processo, mas não conseguem finalizar, chegar até a certificação ou a premiação. Então, essa pesquisa tem a intenção de levantar quais são os pontos frágeis do nosso processo, quais são as melhorias que devemos fomentar aqui dentro e, a partir disso, a intenção é que nós tenhamos trabalhos educativos com essas organizações para que, neste ano, todas que já tentaram, hoje consigam participar do processo da Assembleia Legislativa. A previsão para o edital de certificação deste ano é que as inscrições fiquem abertas durante 90 dias, entre 8 de junho e 5 de setembro. A divulgação dos premiados deve acontecer em novembro.